Olá, feliz domingo pra você! Pois é, olha que domingo lindo que está hoje, né? E eu preferi ficar em casa porque eu tinha algumas coisas pra fazer referente ao meu trabalho. Pois é, vida de empreendedor é assim, né? Às vezes temos que abrir mão de uma parte do nosso tempo livre em prol da empresa. Aliás, sobre empreendedorismo, dei uma coisa pra te falar. Na segunda-feira que vem, dia 24, do 4, às 20 horas e 30 minutos, será o lançamento do nosso primeiro videocastcar lá no canal do YouTube. Então você não pode perder, encontro marcado já, hein? E sobre o que eu tô fazendo hoje em casa, é o seguinte, estou analisando alguns números da minha empresa. Através do sistema da Ultracar, que é uma plataforma online de gestão de oficinas especializada nisso, eu consigo verificar dados como ticket médio, custo por ordem de serviço, alguns gráficos e relatórios gerenciais que me ajudam a tomar decisões estratégicas. Fundamental pro crescimento da empresa, né? E pro sucesso. Então se você quiser conhecer um pouco mais da Ultracar, você pode entrar no site, mas também você pode ir lá na Automec, que eles estarão lá todos os dias. Mas no sábado, eu estarei lá também, no stand da Oficina Brasil, onde também estará a Ultracar. E aí lá, eles vão fazer o lançamento da sua plataforma totalmente repaginada. O que era bom, ficou melhor ainda. Então podemos nos encontrar lá e trocar uma ideia. Grande abraço, até mais!